E agora acho que tá indo hein, mudou até a imagem aqui ó, acho que agora foi hein, deixa eu ver aqui se a gente muda aqui, muda pra cá, vem nós aqui, ah nós estamos ao vivo mas não tá aparecendo nada, ó lá que beleza ó, ó lá, estamos com uma excelente conexão, estamos ao vivo, mas não estamos, mano, opa, 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 pegadinha do Ricardo, vamos jogar aí o link aí pra galera de novo né, esperar a galera voltar, estamos de volta nessa bodega, deixa eu copiar o link aqui de novo, achou aí droide? Ah, e aí, pegadinha, não vai falar nada não Já tem alguém assistindo aí ó, apareceu um aí ó, não é você? Beleza Vamos copiar de novo, pera aí Copia de novo Copia de novo Aê 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 A gente Não, agora não existamos aqui ó Esse aqui tá ainda, não tá? Ó, já tem dois, duas pessoas vindo ó É, um sou eu Ah, então ó, já tem dois É Então passa pro droide aí Foi? Aê, passa pra galera aí, vamos esperar o pessoal voltar Estamos ao vivo, rapaz, mandei até de novo aqui pra você, aqui ó Aê, manda pro Ceblau, que tava aqui acompanhando Aê, rapaz Mano, o rock literalmente é um esporte sangrento Eu tô aqui na frente do Gil, saí da frente dele Pronto, aí ó Gil, eu Eu tô tentando os perrengues enquanto a galera volta Você tava falando do, do álbum Ah, eu tô falando das minhas influências A gente A gente A sua se foi, já foi A gente falou do primeiro ato Primeiro ato aqui, ó Ah, isso aí É Mas aí, tesourou Não, aí que nós falando era o Vinícius Verdade, era o Vinícius É, pegando Se não, vamos lá Vamos rezar pra não cair Tomara, tomara Bate na madeira Então, pegando, tipo O droide, o Gil e o Diego Eles vieram com uma junção de nomes É E aí, a minha função basicamente foi o quê? Juntar isso Transformar isso num primeiro ato, parte 3 Que é como se fosse uma peça de teatro Vamos pegar assim a analogia Que o Gil é ator, formado e tal Então a gente encerra um ato agora Que foi, um ciclo da banda E começa uma nova fase Se você olhar a capa Você vai ver que são quatro caras Olhando pra um teatro Com vários significados ali De mensagens, de easter eggs e tal E a ideia é essa Encerrar um ato, encerrar um ciclo E começar um novo muito mais produtivo Falou bonito, rapaz, né? É isso aí Viu? Rapaz, falou bonito aqui Deixa eu ver se a galera voltou aqui Porque o meu link, por enquanto Não quer aparecer aqui, não Deixa eu esperar aqui Deixa eu ver no próprio link Que eu mandei pra vocês Mas é perguntar outra coisa, Gil Aproveitando aqui os perrengues da vida É muito legal Ainda bem que ainda tem as bandas parceiras Com que o luxo veio Topou, gravou A gente fez o programa Todo cagado Aí vocês vêm Chegam, passam o som Vem na chuva E aí na hora de fazer o bagulho Não quer ir E já deve ter passado muito perrengue, né? Você já deve ter feito muito show roubado aí Muita treta pra resolver E dor de cabeça Como é que você se virou nos 30 Igual a gente tá fazendo aqui agora? Cara, desde Vocês, né? Desde a época da outra banda Que a gente tocava lá no Apito Que Rock and Sports and Dance, né, cara? É raro quando as coisas dão 100% certo Isso aqui, cara Isso aqui é independente total, né, mano? Quando dá certo Nossa, deu certo Mas vocês aí Contem uma roubada que vocês foram aí Que vocês falam Meu Deus do céu Fala aí, Vini Manda aí A Melissa já apareceu aqui A Subrock Ela foi convidada pra fazer um show Numa região de São Paulo Bem extrema E aí a gente chegou lá Chegamos pontualmente No horário e tal Bonitinho E aí atrasa uma hora Atrasa duas horas Atrasa três horas E nada da Subrock tocar E aí a gente foi tocar Era dez e meia da noite Vocês iam tocar a que hora? A gente ia tocar às oito Uh! Aí, beleza Era dez e meia da noite Tocamos o nosso show Era, terminou o nosso show Fomos quarenta minutos, tal Onze e trinta Onze e quarenta, tal Demos tchau Agradecemos, tal Fomos pro metrô Pegamos o trenzão ali Sentindo luz Só que aí Como o nosso amigo produtor Atrasou um pouco O evento Eu cheguei na luz Os caras moram tipo pra cá Pra Osasco O Diego mora no centro de São Paulo Então é mais fácil pra eles Eu moro lá em Terlagos Lá no extremo sul Chegou na luz ali Os caras viraram pra mim E falou O metrô acabou O metrô fechou Aí eu falei É, parece que deu ruim, né? E agora? Durmo na rua? Ou caço um jeito? Aí virou um metrô Isso da companhia privatizada, né? Virou um segurança do metrô Lá no fundo O Jabaquara tá aberto Eu saí correndo, velho Que o Sembolt não me pegava na corrida E aí, entrei no metrô E assim, isso era uma hora da manhã A minha mulher chegava de viagem às quatro Só deu tempo de eu chegar em casa Deixar isso, tomar um banho E voltar pro Tietê Então tipo, pra mim Esse foi o maior perrengue da minha vida Muito obrigado, produtor Muito obrigado, hein? Atrasos, tá vendo? Tipo nós aqui, ó O Lá apareceu aqui atrás A hora que vocês estavam falando Eu achei que ele ia ter banda depois Então tipo, ó Tipo, vocês tem que encerrar E tal, mas pra vocês terminarem aqui Eu achei que ele tava fazendo a gente de morte mesmo É, também, né? Você viu melhor isso? O pai, deu ruim? Do caramba Tô me acompanhando aqui, ó Tá chegando a galera A galera tá voltando, né? O pessoal tava no outro chat Reapareceu aqui, ó Eu estou A gente vermelha está A Melissa está Mano, esse segundo link já deu Já bateu o nosso pior programa ever E tem uma banda que foi o pior programa ever Ever Tá marcado na nossa memória Nem a banda entrou pra assistir Bom, eu tô entrando aqui pra fazer uma média Tava eu e a Nanda Nem eu entrei Só a Nanda entrou pra ver Ninguém viu a banda Agradecer a todo mundo que entrou Que tava firme e forte Na HDC A galera que tava lá, né? Tava o Sonic O DNA O Ceblal O Wesley Tchava no começo A Melissa tava lá Veio pra cá também O Franco O outro brother do trampo Do droide O Marcos Olha a galera aí, pô Galera legal Vai ficar pra posteridade Pra vocês divulgarem os dois links depois Então não tem problema O mais importante é isso aqui Tá registrando E parou O robô Agora tá funcionando Agora tá indo Então assim Vamos aproveitar Que essa desgraça tá funcionando Vamos mandar mais som, né? Vamos Vamos mandar outra música nova A gente não tocou A que vai ser lançada agora Dia 24 de abril Que já faz parte do próximo EP A gente vai falar isso aqui Que é Muito a perder Essa a gente tava na dúvida do nome Muito a perder Porque a gente ficou o tempo Que a gente chamou dela de Nada a perder Só que A música não fala nada a perder A música fala muito a perder E aí quando foi registrar a música Eu registrei muito a perder Mas aí o Lau mandou a música Por mim ele colocou Eu e você Eu quase mudei o nome da música Quase eu não vou colocar você Que o nome que o Lau deu é melhor Mas eu já tinha registrado muito a perder Então ficou muito a perder Mas vocês vão entender Por que eu e você Foi entre aspas Entre parênteses Muito a perder Eu e você A galera vai entender agora Eu vou sair de foco Porque agora é a banda Que tem que ficar aparecendo Aqui é tudo Na treta E vou acompanhando aqui Pra ver se cai de novo Essa desgraça Ela fala da vontade Desesperada de delegar tudo E morar na praia E mandar todo mundo Tomar no cu Então O Elton entrou Só pra dar um salve aqui Victor Torres O Elton tava aqui sábado Elton Um abraço Um abraço Um abraço Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Gil Tô acompanhando aqui Galera se cair Fiquem Se cair levanta Opa Tem alguma coisinha errada Enquanto eu sou Sub rock vai tocar Onde? A gente ficou 10 minutos Pra fazer porra nenhuma A gente vai tocar Esse fim de semana A gente vai pra Para as praias cariocas Meu irmão Vamos para o Rio de Janeiro Dia 13 Seremos em Campo Grande Grande Baixada Fluminense Que fala né Baixada Fluminense E dia 14 Seremos no Rio de Janeiro Na Praça da Bandeira Caramba É Isso aí Altos voos Uma delícia ver uma banda Que eu conheço Que eu acompanhei O Buda Fechou Eu não sei se o Buda Já pode atualizar Se o Buda O show que a gente vai fazer O Buda O Buda tem que estar lá Na live né Pra ele atualizar vocês Tem um show novo Que a gente vai fazer Tem um show aí Vai ser muito legal Aqui em Osasco É Mas por enquanto Você ficou do Rio É A gente vai no intervalo aí A gente vai Vai perguntar pro Buda Se já pode falar Eu vou dublar o Vini A gente vai no intervalo aí A gente pode falar Anarquia Oi Ah peraí Tem um Tem uma mensagem Do 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 Oh O Bené Voltou hein Aê Mas tem uma mensagem Do Agente Vermelho aqui Pra você mandar o Bosnaro Pra aquele lugar É a última música Ah tá Tá bom Distinto Então só vamos O lugar que ele merece Tá bom Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então já vou aproveitar O espanhol O show deles E aí 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 Vai lá E aí 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 E aí